Em Pato Branco, dois hospitais estão em alerta sobre o coronavírus. O Hospital São Lucas e o Instituto Policlínica. O hospital particular Tereza Mussi também promete auxiliar nos atendimentos se necessário. Nessa semana, uma reunião entre representantes dos hospitais e das secretarias municipal e estadual de saúde definiu estratégias para o atendimento de pessoas com coronavírus. Ficou acordado que o estado e o município ajudarão com equipamentos e os hospitais devem ampliar os espaços para atendimentos a esses pacientes. O São Lucas deve receber novos respiradores e aumentar de 10 para 20 leitos para os atendimentos. De acordo com o superintendente do hospital, a situação hoje no São Lucas está estável. Nós temos bastante procura, muita gente se alarmando, mas não temos nenhum caso confirmado. Nós tínhamos dois casos suspeitos, mas foram já descartados, então não temos nenhum caso confirmado com certeza. Nós estamos alocando uma área do hospital para fazer leitos de CTI totalmente isolados, com uma perspectiva de atendimento isolado para cada um deles. Então nós já estamos nos preparando, temos no pronto-socorro já a forma de triagem com um local específico para atendimento desses pacientes que venham com alguma infecção respiratória. A Policlínica informou também não ter ninguém hospitalizado hoje com suspeita de coronavírus e espera receber respiradores, monitores e desfibriladores para também chegar a 20 leitos para os atendimentos. Nós não temos nenhum caso de coronavírus internado no hospital. Nós tivemos sim alguns casos suspeitos, mas que realizaram apenas consulta ambulatorial. Seguiram os critérios de notificação do Ministério da Saúde, isso foi ainda na segunda-feira, mas não tem nenhum resultado ainda dessas coletas de material que foram realizadas. Com relação à estrutura, o hospital está preparado para eventualmente receber alguma pessoa com o vírus? Sim, nós já temos, o hospital tem uma ala, o setor do posto 1 é um setor onde a gente já realiza os isolamentos de pessoas com doenças infecto-montagiosas. Então o novo coronavírus se enquadra nesse quesito. Então os pacientes que serão admitidos para a internação, que não precisem de leito de UTI, vão para o posto 1, onde a gente tem equipe e EPIs necessários para esse atendimento. A nossa UTI também está preparada, nós temos 13 leitos atualmente na UTI, dentro desses 10 leitos tem respiradores. Então nós temos essa estrutura. Também foi solicitado pelo governo do estado qual que seria a nossa demanda, o que nós precisaríamos a mais para atender casos maiores dessa pandemia. Então nós respondemos à sétima regional de saúde ontem, que nós precisaríamos de mais 3 respiradores, e se fosse caso a gente poderia abrir mais 10 leitos fora da UTI adulto com estrutura. Então a gente pediu mais equipamentos e também auxílio na remuneração dos nossos profissionais e equipe profissional.